Oi, licença, é que que me pediram pra fazer um reagindo a momentos piquem-me de Kendall Jenner? Ah, hum, é que eu conheço ela como sem sal, né? Enfim, tá, faça então. Breno, corre aqui! Essa é a frase que eu recebo em muitas notificações nas minhas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter ou no TikTok. É sabido que Kendall Jenner já coleciona muitas alcunhas. Ela é o cristal pernudo sem sal, anão modelo. A que não é Kardashian, mas tem uma carreira toda baseada em ser uma Kardashian, porque ela acredita fortemente que todo mundo que vê elas assim de primeira consegue diferenciar as cinco irmãs. Uma de cada outra só fala assim, ah, essa é a fulana... Pois acrescente agora mais uma alcunha... Piquem-me... Piquem-me... Muito prazer! Eu sou Breno Moreiru, o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde além de receber muitas marcações, você também vai receber muito entretenimento. Muito close! Inclusive, gente... Vou falar de novo aqui que eu tô... Nunca estive me sentindo mais belo. Estou fazendo crossfit, né? Pois botei o meu bundão pra jogo. E ó... Muitos compartilhamentos. Eu também sou o pai da filha. Ela agora que descobriu o lugar de gravação do pai dela e ela vem visitar o paizinho. Ela também já participou de vídeos em que expusemos a verdade sobre a rainha das Pikmi. Meu Deus, minha filha é linda demais. Se você não sabe o que é a expressão Pikmi, de onde surgiu, trago aqui pra você a origem. Pra você que não assistiu Grey's Anatomy como eu, vamos reagir a esse vídeo aqui juntos. Dá pra ver que a mocinha aqui tá desesperada, né? Forçando o homem a amá-la, a ser aceita por esse homem. A origem do Pikmi, então, veio de Grey's Anatomy. Mas a definição do que é ser uma pessoa Pikmi? Pois bem. Um Pikmi, independente do gênero, é essencialmente alguém que implora por atenção. E tem um forte desejo de ser aceito. Faz o que for necessário para entrar em determinados grupos sociais. E também o que for necessário para permanecer neles. Um camaleão social. É um leque. É a melhor maneira de descrever alguém com esse traço de personalidade. Tec-tec das unhas da média. Forte, né? Forte essa coisa do camaleão social. Eles se misturam a qualquer multidão. Dirão coisas que você gostaria de ouvir. E usarão muitas máscaras para tentar te convencer. A pior coisa que o Pikmi pode fazer é tentar derrubar os outros. Ou trair aqueles que se importam com eles em nome de ser aceito. Opa! Quero ler. Como ela mesma disse que não quer ser conhecida como uma Kardashian e sim como Jenner. Em termos práticos. Vamos levar em consideração o nome. Tá? Faz sentido. Mas... Um tete-a-tete aqui. Você acha mesmo que alguém ia conhecer a Sensal se não fosse pelo Keeping Up With The Kardashians? Se não fosse pela Kika Dasha ter sido exposta com o ex-namorado dela, o Ray J? Ah, a Sensal não cresceu isolada, né gente? Alice, se você pensa isso... Alice, você é no País das Maravilhas. Se você pensa isso... O que você quer? O que você quer? Logo, aquela parte que eu li aqui, ó. Faz o que for necessário para entrar em determinados grupos sociais. E também o que for necessário para permanecer neles. Na verdade, é o que a Kendall Jenner faz. Ser uma Pikmi, porém com um twist. Porque é para ela se desvincular. Se distanciar da imagem do Klan Kardashian. E quando ela se diz uma Jenner, que é coisa mais Pikmi do que isso. A Kylie não fica... Ai, eu sou uma Jenner. Porque ela não precisa disso, né? O que ela tem de beiço, ela tem de sal. O que eu acho mais engraçado é que eu estou aqui, em 2022, falando uma coisa que eu falei lá em 2020. O Espão dos Podres da Sensal. Agora, é importante ressaltar a definição para uma garota Pikmi. Porque todo mundo acha que só existe a garota Pikmi. Não. Tem uma diferença. A definição para uma garota Pikmi é que ela afirma ou age como se fosse diferente da maioria das outras mulheres. Afim de ganhar a atenção dos homens. A Kendall não faz isso somente para ganhar a atenção masculina. Mas, para se distanciar da família Kardashian Jenner. As irmãs KJ. Por quê? Porque elas representam tudo o que é tradicionalmente feminino. Eu poderia estar dando aula. Sério mesmo. Deixa eu pegar meu óculos. Que representa tudo o que é tradicionalmente feminino. Professor. Na prática, tá? Vou te ensinar um jeito de identificar uma pessoa Pikmi. Será que você está numa roda assim e alguém solta? Ai, será que só eu que... Pikmi? É essa pessoa aí, tá bom? Pikmi está sendo uma coisa muito comentada. Numa rápida pesquisa no YouTube, a gente já vê muitos vídeos. Aí você coloca assim, Kendall Jenner. Pikmi. Um monte de coisa. Esse vídeo aqui me chamou muita atenção. Porque o título é... Kendall Jenner é a maior hater da Kylie Jenner. Uma triste verdade. O que eu quero tirar desse título é... Por a Kendall querer se distanciar da imagem da família, tem uma pegadinha aí. Porque o jeito que ela faz isso é tentar achar maneiras de rebaixar o que as irmãs são e representam. Para, com isso, ela se sair acima disso. A luta do... Bem... A Kendall... Bem sem sal. Contra o mal. As irmãs que estão lá vivendo a vida delas. Estão tão preocupadas em ficar apontando o dedo. E é o que a gente vai ver com nossos próprios olhos hoje. Os momentos mais Pikmi de Kendall Jenner. É importante ressaltar que isso não é só no YouTube não, tá? Isso tá ganhando cada vez mais espaço no TikTok. TikTok. E aí a gente tem que começar pelo próprio perfil no TikTok da Sensal. Porque... Eis que a própria reconhece tal alcunha. Vejamos o vídeo. Tem um episódio que as irmãs estão competindo. Como se fosse um circuito lá no quintal de milhões delas. E ela que nasceu, assim... O DNA de atleta perdeu. Como diz a Glória Maria? Existem dois tipos de pessoas. As que falam que fazem. E as que fazem. Adivinha quem fala muito que tá nesse grupo aqui. Das que falam que fazem. Mas que não fazem. Tempo. Como você é inteligente. Ou... É bom demais. É bom demais ter você aqui comigo. Se inscreve. Deixa um like. Manda pros fifi aí que você conhece. Porque a gente tem que criar uma comunidade de fifis profissionais. Profissionais em ser fifi. Vamos começar com o primeiro vídeo? Então vamos. O vídeo é Kendall Jenner sendo a diferentona por 4 minutos. Disse ela toda maquiada. Nossa. O que mais me irrita é as caras e bocas. E super into makeup. And I'm not. Se forçar mais caga. I have famous people on my wall. I was obsessed with animals. I still am. Like... I'm a nerd. Eu não gosto de pessoas. Eu prefiro os animais. Eu sou uma nerd. Não. Eu vou olhar a definição de nerd. É sério meus amores. Nerd. Definição. Nerd significa uma pessoa muito dedicada aos estudos. Que exerce atividades intelectuais. Muitas vezes inadequadas para a sua idade. Eu não gosto de pessoas. Eu gosto de animais. Eu sou uma nerd. Intelectual realmente não é o seu forte. O potencial cognitivo aqui de centavos. Um... I'm a weirdo. Huge tomboy. Like... Couldn't really care less about fashion. A cara da Courtney pra mim é melhor. I like... All I care about was my horses. And like... What sports I was playing. My horses. And like... What sports I was playing. Essa do chapéu realmente tava certa. Um... I'm a weirdo. Você é uma esquisita. Fashion. I like... All I care about was my horses. And like... What sports I was playing. Ai, eu nem prestei atenção no que ela tá falando. Deixa eu voltar aqui. Não dava a mínima para a moda. É modelo. All I care about was my horses. Eu só me importava com meus cavalos. Cavalora! E com os esportes que eu fazia. Nossa, ela é muito Pikmin. Meu Deus! Meu Deus! Obrigado, canal Kellywood, por me presentear com esse vídeo aqui. Kindle Jenner sendo diferentona por 4 minutos. Like, you're super into makeup. And I'm obviously not as into makeup as you. A cara da Kylie. Beijos contemplativos. Weird. I love my tits being out. I love my tits being out. I love my tits being out. Eu amo meus peitos de fora. Isso é ela no vídeo, tá? Isso é tão óbvio. Pick me. I was a tomboy for a couple years. Those years I think I was more into sports and being a tomboy. Ai, eu era muito molecona. Não. É que eu participava muito de esportes e... Molecona. Minha personalidade. Molecona. Pick me. Molecona. Molecona! Ai, esse aqui é o negócio que eu falei. Nossa, ia cair igual uma jaca na piscina. Toda torta. Que postura é essa de atleta Kendall Jenner? Isso é postura de sem sal. Nossa, gente. Eu parei aqui, ó. Gente, ela tá igual um pepino caindo na água. Um tolosco caindo na água. Reage Kendall Jenner. Joga. Nossa, sério. Ela não tem postura. Nossa, meu Deus. Ela só... I was a huge tomboy. Galera, olha as diferenças entre eu e a Kylie. A Kylie é tão menininha. I was a huge tomboy. Ai, eu reagei esse vídeo. Vou deixar aqui pra você assistir. A personalidade dela é falar que ela faz coisas. Que ela geralmente não faz. Tipo, ser uma modelo competente. A Kendall Jenner é tipo aquela boneca assim. Ela vem com três fases. Qual que é a outra frase? Sou sem sal. E tudo isso ela fala maquiadíssima, tá? Que ela não gosta de maquiagem. E eu gosto das caras. And I'm obviously not. And I'm obviously not. And I'm obviously not. Uma coisa que você obviously not is... Estalentosa. Talentosa is something that you're not. Obcecada por basquete. Só se for os homens do basquete, né? Que você só namora do povo que joga basquete. Nossa, ela pisa no próprio rabo demais. Ela é a pior inimiga dela mesma. Sério. Nerd significa uma pessoa dedicada aos estudos. Que exerce atividades intelectuais. Muitas vezes inadequadas para a sua idade. Inadequada para a sua idade é o que a Kendall Jenner faz muito. Atividade intelectual geralmente não é isso que ela faz. Basquete na tela. Vinho. Pintamos, colorimos e tal. Nossa, como ela é nerd, né? Meu Deus. Ela não é nerd demais não, gente. Ela é muito nerd. Eu ficava, tipo, desfilando no meu quarto e coisas. Tipo... Ai, gente, eu amo as campanhas da Skims. Meu nome é Kendall. O meu nome é Kendall. O meu nome é Kendall. Um escândalo, né? Ai, gente, olha. Ter herança realmente, viu? As coisas que você faz quando você tem herança. As coisas que você pode fazer quando você tem herança, né? Eu sempre fui muito aventureira e eu gosto de fazer coisas como essa. Aí ela pula com o vestido de tule no puff. Alguém avisa? Eu não sei. As coisas estúpidas. Eu tenho uma sensação estranha de humor, eu acho. Eu amo andar por aí. Ser capaz de ser livre. Os bons dias. É, andar por aí é o que você faz na passarela, né? Alguém podia te avisar que você devia desfilar. Trabalhar como modelo. Fazer ali seu trabalho. Não andar por aí. Não é porque você é aventureira. É porque... Gata... Gata não. Não. Sem sal. Seu olho fica aqui, ó. No umbigo. E é assim que você enxerga o mundo. A partir do seu umbigo. Eu sou diferente das outras garotas. Ai, eu mal sei o nome das celebridades agora. E conheço um monte delas, né? Ela é tão estranha. Ela é tão estranha. Eu sou uma pessoa estranha. Coitada. E ainda arrastar a Kylie pra isso. Mas a Kylie não mentiu. Ela é muito estranha, realmente. O jeito que ela se mexe também é muito estranho. Falta ali uma energia, né? Falta ali um... Eu sou um estranho. Eu sou estranho. Esquisa então. Eu não me encaixo. É, realmente. Ela tá tentando construir uma imagem de série, né? De filme. A garota... Diferentona. Deve ser triste, né? Porque o negócio é, por exemplo, a persona. A persona é uma coisa que você quer que as pessoas acreditem. Que as pessoas olham pra você e vão te encaixar em uma persona. É aquilo que você quer ser. Mas não é aquilo, necessariamente, que você é o exemplo. Olha o cristal pernudo sem sal aqui. Cristal sem brilho, viu? É por isso que ela da Kiminája sumiu, né? Eu acho que vocês fazem essas meninas e não, tipo, põem o olho. Não tem nada que eu não posso fazer. Tipo, você não pode fazer isso. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu já não posso. Eu sou só uma mãe. Eu gosto de ser a mãe. Eu gosto de ser a mãe. Eu gosto de tudo, tipo... Por que nós somos amores? Porque nós somos amores. Nossa, acho que eu vou pedir uma comidinha bem gostosa. Que eu preciso me alegrar. Vou ver o meu amor. Porque isso aqui tá... Ela é o meu dementador, galera. Já me marcaram muito pra ver esse negócio de rapper. Pois bem, tá aí. Recebeu aí, ó, a reação. É mesmo, bicha? Você é a única que não é mãe. Você não cuida de ninguém. Desceu o cacete na irmã. Tá sempre brigando com todo mundo por causa de roupa. Mas ela é uma tomboy. Ai, muito molecular. Brigando por causa de roupa. Brigando por causa de roupa. Eles todos fazem fome de mim. Porque eu vou pedir, tipo, 9. É, tipo, 30 minutos para decidir. Que coisa que ela quer postar no Instagram. Porque eu fico nervosa. Tipo, eu não... Ela não gosta de ser julgada. Eu não gosto de ser julgada. Eu não... Eu nunca... 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 zijаю... Você não sabe. Mas eu não gosto de ser julgada, né? Entretanto, nesse vídeo, nãoUTOU. Eu nunca... Perfeito. me segue lá no Instagram em breve eu posto tem mais aqui ó tem mais um vídeo aqui aí esse vídeo é perfeito é só ela e a Courtney tá esse aqui tá em inglês não tá traduzido mas a primeira pergunta é assim qual é o seu crush de celebridade o primeiro de todos nossa mistake aqui do 00 ela tá estranha aí a Courtney tá gatíssima nossa ela sempre fala na entonação I'm a tripofóbica clavicle cílios my favorite part of my body is my height não altura é uma parte do corpo quando eu disse potencial cognitivo de centavos e mais uma vez eu não menti você não acha que eu tô aqui para mentir tipo assim eu tô usando o meu tempo tô usando o tempo da Leila Queen que está editando esse vídeo eu estou usando o tempo que eu preparo o vídeo para chegar aqui e contar mentira você não tá achando só isso aqui não né tá ok você bate na Kylie né é por isso eu não consegue andar com ela o potencial cognitivo de centavos para você que veste tatuagem nem adianta colocar o menino Styles aqui não não tenta fazer esse pior estante acontecer não se eu pudesse viver em qualquer lugar seria em Montana ou algo assim em Montana ou algo assim por Deus Kendall tentando steal minha vibe todo o tempo eu amo você Courtney e Kim meu Deus eu amo a Courtney Courtney e Kim fiz uma impressão de você eu sou uma mãe eu amo esse episódio gente �� a gente já percebeu que assim as falas os trejeitos Kendall está implorando por atenção o tempo inteiro o negócio é que ela também não faz por onde né ela só fator eu estou結— 1 ficou sinto e a gente já percebeu que assim as falas dos três jeitos Kendall está implorando por atenção o tempo inteiro o negócio é que ela também não faz por onde né ela só fala. Fazer realmente isso aí não é dela. Mas sim o fato de querer vilanizar um lado pra sair de boazinha isso é tão distorcido. Não só distorcido como imaturo porque mostra que você não pode aceitar o que vem do outro. Só o que sai de você é que é válido. Não, isso tá errado. Seu potencial cognitivo, vamos trabalhar nele aí vamos jogar um sal vamos fazer valer, né? O título de modelo. Não necessariamente o que é do outro é ruim apenas não é você. O mundo não gira em torno de você. Sabia? Jura? Jura! Meu amor Sabe aquele negócio que eu falei do umbigo? É justamente isso tá? O seu umbigo não pode servir de régua pra medir as pessoas. Não pode servir de régua pra medir. Isso presta. Isso não presta. Isso isso é bom. Isso não é bom. Porque isso é o que? Se você acha que alguém que não é como você é inferior, diferente não presta. Ai, eles são os maus. Eu sou a boa aí se trata a garota. Vai pro mar morto. Lá tem uma concentração de sal enorme e o mais incoerente, né? O mais incoerente. Quando eu falo de incoerência, eu poderia fazer um vídeo só de incoerências da sem sal a Rosa Houston Boy I'm a nerd. Aí ela faz o que? Vou seguir carreira de modelo Vai fazer igual a Carly Claus, já que você não tem personalidade, né? Que você fala que tem uma personalidade A Carly Claus é modelo parou e estudou aqueles negócios de código computação, que inclusive eu também estudei e saí do mestrado porque eu amo fazer o que eu faço, né? É sobre isso E olha, sinceramente eu não tenho pena porque a Kendall Jenner a sem sal tem todo o acesso do mundo pra ser uma pessoa melhor pra aprender pra melhorar ou se tem espaço pra melhorar ali Mas a pergunta é a mimadinha quer? Muito obrigado pela sua companhia Estou esperando você nos comentários o que você tem a dizer sobre a sem sal e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau!